Nós estamos atendendo onde há demandas, inicialmente nas áreas de cirurgia geral, cirurgia pediátrica, cirurgia ortopédica, cirurgia urológica, oftalmologia e ginecologia e obstetrícia. Depois, num outro momento, a gente vai ouvir outras especialidades onde tem essa demanda no interior. A gente desloca a equipe para a cidade, normalmente onde tem hospital regional, porque a infraestrutura logística é melhor, atende a população, tria os pacientes e no segundo momento, geralmente 15 dias depois, a gente vai lá e opera esses pacientes. Isso agiliza o tratamento dos pacientes e, de uma outra maneira, diminui a fila de espera no HGV, também favorecendo a população de Teresina. Com relação às ações do SAMU Estadual, agora já na proximidade do Carnaval? O SAMU Estadual coordena as bases descentralizadas do interior. Nós temos pedido às bases descentralizadas e aos diretores de hospital que reforcem suas equipes no sentido da agilidade a um momento tão difícil que a gente sabe há muito consumo de bebida, há muita imprudência e, consequentemente, muito acidente. Aproveita a oportunidade para pedir à população. Se beber, não dirija. Cuidado, os acidentes são evitáveis. Brinque o Carnaval com saúde, termine seu Carnaval com saúde e vai ser muito melhor para todo mundo.